Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos do programa Foro de Moscou, hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, essa data não ia esquecer não, 12 de fevereiro é o meu aniversário. Eu ia começar o programa já cumprimentando o aniversário do dia, grande William Robson, um dos principais jornalistas aqui da cidade, referência, doutor na área, doutor mesmo, porque ele é mestre em jornalismo, doutor em jornalismo, eu sou mestre em ciências sociais. Então, é uma satisfação, amigo, trabalhar contigo nesse início, a gente sempre quis trabalhar junto, tanto eu contigo, como você comigo, e está sendo uma ótima experiência e desejar a você tudo de bom, cara, e que a gente possa seguir com esse projeto que está crescendo. Acho que o melhor presente do aniversário você deve ter feito hoje, olhando os analytics no YouTube, vendo que a nossa média de acesso está disparando, está subindo bastante. É claro que se você comparar com um canal consolidado, tipo, se você comparar com um canal como Galãs Feios, ou com um canal como de Alberto Almeida, não é só canais de nível nacional, mas o que a gente está conseguindo aqui, comparando com outros canais aqui, que são médios repositórios de vídeo, ou canais que ainda não emplacaram, Então, a gente vê que a gente está subindo bastante, já chegando aí a uma média superior a 600 visualizações, e vamos seguir nessa toada, amigo. Vamos, vamos chegar aos mil rapidinho, mil visualizações diárias, né? Temos muitas pessoas também se inscrevendo no canal, então é isso que a gente pede logo de início, que vocês curtam o Foro de Moscou, também no Instagram, arroba Agência Moscou, Agência Moscou também no YouTube, você procura lá no buscador do YouTube, Agência Moscou, lá você se inscreve e você ativa o sininho. Aí, sempre que a gente subir algum programa novo, um episódio novo, vocês acompanham e ficam sabendo de tudo que, dos principais assuntos do dia e também das análises que nós vamos trazer no âmbito político, também geopolítico, né? Ô, Bruno! É, mas a gente já atreve a falar desses assuntos. E quando a gente não consegue, a gente traz convidados gabaritados, né? A gente sempre convida pessoas... Como a Ana, Eric, semana passada. Né, Bruno? Ô, Bruno! Verdade! Vamos seguir na toala pra fazer esse trabalho, pra que a gente possa divulgar esse programa que tá sendo um diferencial do nosso jornalismo. Vamos seguir, vamos arrochar aqui e falar do que interessa? E lembrando, gente, que vocês podem assistir o Foro do Moscou no YouTube, também no site do Mossoró Hoje, que retransmite o nosso programa, também no site do Portal do RN, que retransmite o nosso programa, certo? E também escutar pelo Spotify, lá também tá todos os episódios, se você perdeu algum, você pode ir lá, tem todos os episódios anteriores lá. Ô, Bruno, antes de começar com o tema principal do nosso programa, eu fiquei sabendo hoje que, nas eleições para reitor do Alfeza, surgiu um outro candidato. O professor Jean Berg, ele era pró-reitor de pesquisa da gestão do professor Arimatéia, e vai se candidatar com a Sudênia Medeiros, como vice. Já é um novo candidato e um ex-reitor também, ligado ao Arimatéia, que se desliga do grupo e tenta um voo solo. Aí, nesse caso aí, me parece que são cinco candidatos. O do reitor, Rodrigo Cotes, o Rodrigo Sérgio, que se coloca num âmbito mais bolsonarista, e acredita que, por ser bolsonarista, pode ser o nomeado. Tem a Ludmilla, a Ludmilla que aparece num campo centro bastante equilibrado, e por isso tem angariado bastante apoio. Esse o Jean Berg, e provavelmente o José Ivan Barbosa, que já foi reitor da Alfeza, me parece que ele também será o candidato, e vai tentar voltar à reitoria da Alfeza. Então, é uma reviravolta agora nas eleições da Alfeza também, Bruno. Porque com esse outro candidato, para onde vão canalizar os votos que estavam condicionados ao Rodrigo Cotes, já que o Arimatéia está perdendo apoio. Já são dois pró-reitores que saem para uma candidatura própria, que, no caso, é o Rodrigo Sérgio e agora o Jean Berg. Esse Jean Berg aí, ele vai por qual corrente, qual vertente? Ah, esse eu não sei, Bruno. Como eu recebi essa informação agora, eu preciso verificar qual é a tendência dele. Eu sei que a informação que eu tenho é que ele é do departamento de agrárias, lá da Alfeza, e a vice dele é do departamento de física, do centro de exatas e naturais de lá, de ciências exatas e ciências naturais. Então, eu não sei que tendência, qual é o rumo que ele vai buscar nessas eleições, mas aí a gente pode trazer essas informações mais adiante. Ô, Bruno, vamos ao assunto principal do nosso programa, que também pode parecer uma surpresa para alguns, mas pode também parecer simplesmente um alinhamento previsto, algo mais ou menos lógico, que é o seguinte, o Solidariedade está afinando os bigotes com o bolsonarismo em Natal e Mossoró. Isso é surpreendente, principalmente se tratando de Mossoró, vamos pensar assim, Alson Bezerra se alinhando ao bolsonarismo, Bruno? Olha, não surpreende, vamos por partes. Nas eleições de 2018, o bolsonarismo no PSL fez coligação com o Solidariedade, ou seja, votaram em Breno Queiroga por governo, que era o candidato do Solidariedade. Esse é um ponto. Vamos ao récord. Vamos agora às outras partes. Para a deputada estadual, o Solidariedade saiu sozinho e Kelps articulou uma coligação com o PSL e o antigo PPL, que elegeu Coronel Azevedo e o Cristiano e o Cristiano Dantas. E no Solidariedade, sozinho, elegeu Kelps e Alisson Bezerra. Para a federal, todo mundo se juntou, esses quatro partidos, mais o PSC. O que aconteceu? O PSL elegeu Girão e o suplente, o primeiro suplente de deputado federal é Laurence Amorim, que é do Solidariedade. Então, os partidos já criaram uma relação. Ficou muito claro ontem, numa entrevista dada por Daniel Menezes, por Daniel Sampaio, ficou muito claro que a aliança que foi formatada em Natal, oficializada ontem no programa de IBG, de que o PSL vai indicar o vice de Kelps. Kelps elogiou muito o PSL, disse que era partido de gente honesta, de gente de bem, fez todos os elogios e o que é que aconteceu? Se estendeu a Mossoró. O próprio Daniel Sampaio declarou que está em conversas avançadas com o deputado Alisson Bezerra. Um amigo meu até já mandou uma foto aqui e eu assisti a entrevista Alisson Bezerra não estava na bancada, mas ele acompanhou pessoalmente a entrevista. Ou seja, ele não negou, mas o ex-vereador Soldado Jadson, vice-presidente do Solidariedade, ainda vou, eu vou dizer aqui, eu não recebi essa nota, eu sou, então, boa relação com o Soldado Jadson, disse que passaram, mas ele não enviou essa nota, eu não vi nas redes sociais dele, aliás, vi agora, ele enviou aqui a nota, vi agora aqui nas redes sociais, não, 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 é outra nota, estava olhando aqui a rede social dele, ele não publicou essa nota nas redes sociais, mas a assessora de imprensa de Alisson Bezerra, no grupo dos leitores do blog do Barreto, que tem gente de todas as tendências, tem assessores de imprensa também de outros deputados, ela participando do grupo, ela botou uma nota atribuída a Soldado Jadson, negando a aliança, que a aliança esteja consolidada, diz a nota, primeiro esclarecemos que não existe qualquer acordo entre Solidariedade, Mossoró e o PSL, para a composição de eventuais candidaturas majoritárias para as eleições municipais, quem espalha isso, esquece que temos como nosso presidente municipal do partido e deputado estadual apontado como forte nome para a Prefeitura de Mossoró. Estamos trabalhando com entusiasmo para a formação de uma chapa forte e viável com aqueles que desejam o melhor para Mossoró. Reafirmamos que até agora não teve nenhum fechamento de nomes e partidos e que não estamos sujeitos a nenhuma interferência externa ou impositiva no comando estadual do Solidariedade. Toda e qualquer decisão relativa às eleições deste ano será no Diretório Municipal de modo soberano. Devemos ter a atenção redobrada com a mídia rosalbista que diariamente trabalha para destruir qualquer chance da oposição, principalmente plantando falsas notícias. Qualquer decisão em torno de alianças e de chapas será tomada em conjunto com filiados do Solidariedade pré-candidatos a vereador e com a população de Mossoró que quer mudança. Saudado Jadson, vice-presidente do Solidariedade de Mossoró. Olha, eu não sou mídia rosalbista, BG também não é, e muito menos Daniel Sampaio. Foi ele que declarou, a Alisson estava lá e não negou. Ninguém também disse que há aliança fechada. A aliança foi fechada em Natal. Eu digo que está tendo um processo de afinamento de bigodes. Ou seja, eles estão se entendendo. Há um diálogo avançado. O que acontece em Natal reflete em Mossoró, isso é natural, são as duas maiores cidades do Estado e não tem como negar. Há uma aproximação, há uma identidade, há uma relação já com antecedentes de William. Não, é o que está me colocando, isso se torna um pouco surpreendente, porque você lembra num programa no Foro de Moscou que a gente comentou a entrevista de Alisson na TCM e ele dizendo que se colocando numa posição de centro que não iria se unir ao que ele considerou extremos. Ele chamou o PT de extrema esquerda e a extrema direita que seria essa ligada ao bolsonarismo. E de repente a gente se depara com uma situação como essa. Ou seja, há uma tendência centro-direita de Alisson ou vamos colocar assim na pior das hipóteses também a solidariedade tender a apoiar uma candidatura do Daniel e Alisson abrir mão? Pois é. Não creio que Alisson abra mão para Daniel até porque Alisson tem em torno de 12% das intenções de voto nas últimas pesquisas e Daniel não passa de 5%. Isso. Então a tendência o bolsonarismo aqui não tem dificuldades para votar em Alisson. Não teria dificuldades. O rosalbismo também não desistiu do bolsonarismo. O problema é que houve aí uns entreveiros aí de Rosalba com o general Girão. Houve aí um distanciamento. Mas eu creio que o rosalbismo adoraria ter o apoio do bolsonarismo local até porque também há uma identidade. do bolsonarismo do rosalbismo com o bolsonarismo embora eu entenda que não haja necessariamente uma reciprocidade. O rosalbismo vota em Bolsonaro mas o bolsonarismo não vota em Rosalba. É essa relação que eu percebo. Eu entendo que o bolsonarismo tem muito mais tendência a simpatizar com uma candidatura de Alisson Mizea do que com uma candidatura de Rosalba. Mas a Rosalba deseja um desejo dela ter o apoio do bolsonarismo. Tem mais coisas em relação a essa questão. Como fica o general Girão? Você lembra que semana retrasada o general Girão mandou uma resposta para mim sobre o forno inclusive relacionado a comentário neste programa dizendo que não há interesse dele é negando qualquer possibilidade do PSL um pouco desaforado. O problema é que Daniel Sampaio é ligadíssimo a Girão. Ou seja será que Girão está mantendo o controle do PSL via Daniel Sampaio? Para isso eu liguei para Girão. Girão ele é disparado até um contraseiro um militar um general sei assim mas eu acho até uma coisa legal dele ele é disparado o deputado federal mais atencioso com a imprensa. Você liga para Girão ele atende se ele não atender ele retorna e no momento da gravação do programa ele deu o retorno a gente só não conseguiu conversar ainda porque eu estou gravando eu tentei atender a ligação não deu certo mas após a gravação vou ligar para ele aqui novamente já boto lá no blog Girão é um cara bem atencioso com a imprensa então o que ele vai dizer a respeito desse assunto minha dúvida é Girão endossa a continuidade de Daniel Sampaio veja Daniel Sampaio há um mês ele tinha renunciado à presidência do PSL municipal para acompanhar Bolsonaro na fundação da Aliança agora ele retorna o PSL como presidente estadual que estava sendo Alexandre Nogra e ele pegou o partido resta saber como é que fica a posição de Girão nessa história em vez de fazer kikiki na imprensa provocar o deputado eu prefiro ligar para ele então vamos ver que se ainda hoje eu consigo trazer uma posição do general Girão a respeito desse assunto seria interessante saber o que pensa ele é a principal liderança do bolsonarismo do Rio Grande do Norte seria interessante que ele tenha uma posição porque eu digo o seguinte tudo isso aí deixou o bolsonarismo em Moceró em vertigem porque Daniel Sampaio estava fundando a Aliança de repente ele continuou no PSL e aí eu conversei com o Daniel Sampaio ontem e o que é que ele explicou que continua bolsonarista que o PSL continua votando com o Bolsonaro e que ele está no partido agora vai trabalhar para fortalecer o partido quando eu perguntei ele me respondeu essa última aí quando eu perguntei como é que fica a questão da Aliança pois é agora são dúvidas aí eu digo o seguinte o bolsonarismo está autônico aqui em Moceró principalmente na verdade Bruno é como você falou o bolsonarismo está em vertigem eu acho que também estaria numa crise de identidade porque não de identidade do ponto de vista ideológico claro que não eles vão continuar do mesmo jeito identidade é o seguinte nesse apoio aí o PSL fechando o apoio aí aquela questão que você colocou e eu queria até você reforçar para tirar essa dúvida quem é que vai apoiar um partido quem é que vai apoiar o Alisson ou o Kels vai ser o PSL ou que está em transição desses integrantes do PSL que está em transição para a Aliança ou será a Aliança no futuro é uma coisa é uma dúvida que não dá para saber assim é o PSL se for o PSL vazio todos passando para a Aliança quem é que vai ficar no PSL apoiando o Kelps e o Alisson e a segunda pergunta como vai ficar a cultura de Alisson diante de um apoio de bolsonaristas entendendo causas bolsonaristas que eu acho que muitas dessas causas o Alisson não compactua mas vai ter que haver um alinhamento e como principalmente com relação universidades e como os bolsonaristas vão se alinhar com o Alisson de quem em algumas causas também não compactua né olha é uma aliança com o Kelps até para Kelps é difícil porque eu tenho divergências com o Kelps então eu converso com ele e a gente a divergência é a gente discute pessoalmente e ele é um cara bem atencioso também com os jornalistas mas eu não posso aqui botar Kelps na mesma prateleira do bolsonarismo Kelps não é um fascista não é uma figura autoritária muito pelo contrário agora Kelps é um sujeito pragmático e ele está vendo lá na frente uma coisa que eu escrevi num artigo no final de 2018 inclusive ele me ligou na época e a gente conversou sobre esse negócio há um vácuo para a ocupação do espaço na política do Rio Grande do Norte à direita por que que eu digo isso? porque aqui no Rio Grande do Norte sempre foi direita contra direita houve um colapso oligárquico nas eleições de 2018 que tendem a se manter tendem aos grupos tradicionais a perderem novos espaços talvez aqui em Mossoró ainda resista o rosalbismo mas também está numa peinha de nada porque só tem esse mandato talvez há um colapso oligárquico em curso aqui no Rio Grande do Norte então o Kelps ele é esperto e ele sabe que no momento que tem um governo de esquerda alguém não de fora dos grupos tradicionais ocupando o vácuo de oposição ao governo de esquerda vai se consolidar como alternativa de direita no estado e aí se elimina os grupos tradicionais veja Zé Agrippino não conseguiu se eleger deputado você hoje os maias que estão ocupando mandatos que é Zenaide e João Maia são maias digamos assim Nutella não são os maias do agrippinismo da dinastia até meu filho é a avó dele é prima de Zé Agrippino bem distante qualquer maia que tem alguma relação com o Catolé do Rocha é prima de Zé Agrippino então é a questão de Zé Agrippino não tem nenhum agrippinista com sobrenome maia ocupando vaga na bancada federal hoje o único liderado de Zé Agrippino com mandato é Getúlio Rego que é um sujeito que tem luz própria o único alves na bancada federal é Valtinho eleito com muita dificuldade cuja votação despencou mais de 50% nas eleições de 2018 comparando com 2014 o outro alves com mandato é José Dias que é independente da família já está rompido com a família há muito tempo reparem Carlos Eduardo alves da gema só ganhou em 13 cidades nas eleições de 2018 o cara com o sobrenome Alves então houve um colapso do oligar sobrou muito pouco dos sobrenomes tradicionais Alves Maia e Rosado Beto precisou entrar na justiça aí você diz ah não foi ele não foi Carinho vocês acham que Carinho teria dinheiro para entrar com uma ação para validar votos que não faria diferença nenhuma na vida dele ele teve 8 mil votos você acha que ele ia ter que gastar contratar os advogados que ele contratou advogados caros ó gente claro que teve ali articulação Carlos Augusto sai do ramo ficou muito tempo em Brasília durante todo o processo ninguém aqui é burro Bruno então os grupos tradicionais estão em dificuldades não é isso aí que você está falando mas aí você acha que também não tem a ver com esse fenômeno do neofascismo que também contribuiu para esse colapso assim e agora digamos estão tentando juntar os carros e tentando de alguma maneira se unir a esse bolsonarismo ou então o bolsonarismo também já está perdendo fôlego do ponto de vista eu não acho que o bolsonarismo está perdendo fôlego não ele está se encaixando no tamanho que ele sempre for que ele é que ele tem e isso é um impulso que pode levar para o bolsonarismo no segundo turno vale lembrar Bolsonaro ganhou em Natal Bolsonaro ganhou em Natal você acha que uma candidatura de Alisson com o apoio do bolsonarismo contribui para Alisson? não creio eu acho que é mau negócio para Alisson aqui ter o apoio do bolsonarismo Bolsonaro tem a desaprovação alta aqui em Alisson dos três governantes Fátima Bezerra Rosalba e Bolsonaro a maior desaprovação é de Bolsonaro ultrapassa 60% então é uma desaprovação alta então é mau negócio para Alisson tanto é que ele não foi seria deselegante ele desmentir qualquer coisa ali na hora do programa mas cavou o seu vice o vice-presidente da solidariedade que é saudade jatos que é bolsonarista para desmentir qualquer aliança veja se tiver uma especulação vou só traçar um paralelo aqui quem é o político o cotado mais cobiçado por todos é Jorge do Rosário certo se essa especulação mostra uma aproximação de Alisson com Jorge Rosário você acha que alguém do solidariedade correria para desmentir não correria você acha que mesmo se houver esse acordo a nível de Kelps por exemplo vai vir o efeito cascata mesmo sabendo essa condição que pode não ser boa para o próprio Alisson você acha que ele aceita mesmo assim ele vai acabar se aliando com o PSL eu acho que a tendência hoje está caminhando para isso agora é preciso pontuar o seguinte o estágio da negociação política entre PSL e solidariedade é diferente em Natal e em Mossoró em Natal a gente já tem um acordo selado já tem um acordo confirmado amarrado Kelps anunciou Daniel confirmou aqui em Mossoró o estágio ainda está mais atrasado da negociação ainda não há um acordo firmado mas há um avanço veja Daniel Sampaio disse que a conversa está boa está fluindo que a intenção é isolar os grupos tradicionais os rosados e não fechar com a esquerda isolar a esquerda e aí cabe todo mundo que não seja grupo tradicional nem esquerda nesse entendimento e aí Alisson nem é esquerda nem é grupo tradicional então pode ver e aí eles com aqueles casos discurso da moralidade elas tem o discurso moralista o discurso da classe média que agrada a classe média que é onde está o bolsonarismo agora o ruim é que na periferia isso vai pegar mal eu fui fazer matéria na periferia outro dia e eu vi o o ódio que as pessoas da periferia sentem de Bolsonaro é muita raiva veja Bolsonaro está cortando a nossa família aos poucos agora isso traz problema para Alisson traz vou dar um exemplo Alisson é um cara que tem um histórico de vida relacionado às universidades ele é um cara que se fez graças à universidade ele é funcionário de carreira da UFERSA ele foi presidente do sindicato dos servidores da UFERSA então ele é um cara que tem relação com as universidades outro dia ele estava sentado com o reitor Pedro Fernandes então tem toda essa relação aí diálogos com as universidades que vai ser colocada em xeque a partir dessa nessa situação crítica que é essa aliança com o bolsonarismo que está em curso o Bruno nessa configuração aí a questão dos votos você acha que Alisson com o apoio do PSL ou da aliança por enquanto o PSL mas vamos ver assim de que maneira você acha que vai ter algum reflexo na candidatura de Rosalba em termos de votos ou aqueles votos de Rosalba vão ficar continuam assim cristalizados não sem nenhum tipo de abalo mesmo digamos com alguns bolsonaristas buscando migrar para Alisson por conta do apoio ou não? Deixa eu fazer uma conta aqui temos uma situação de dicotomia que Rosalba se coloca nesse campo bolsonarista também né? É se você tiver uma polarização entre Rosalba e Isolda o que é que vai acontecer lá durante o processo político vai surgir começar a surgir voto útil o cara que não gosta de Rosalba mas também não gosta do PT mas tem mais raiva de Rosalba vai votar em Isolda olha o raciocínio o cara que é antipetista e também não vai com a cara de Rosalba não gosta dos grupos tradicionais o antipetista ele vai gerar voto útil para Rosalba isso aconteceu com Carlos Eduardo boa parte da galera que votou em Robson os bolsonaristas que não votaram em Carlos Eduardo nem em Fátima no segundo turno foi tudo para Rosalba para Carlos Eduardo mesmo não gostando dos grupos tradicionais houve ali uma convergência Girão subiu no palanque de Carlos Eduardo porque para o bolsonarista é muito mais importante derrotar o PT então pode acontecer isso aí num voto útil gerar um não voto que favoreça as duas aí a gente vai ver qual o tamanho aí do favorecimento da rejeição de cada uma por conta do anti o anti-rosalbismo e o anti-petismo então nesse caso aí haveria uma uma divisão desses votos aí da direita entre Rosalba e Asso assim como pode acontecer se o Alisson polarizar com Rosalba que é outra possibilidade e acontecer do cara aí o bolsonarista vai topar Alisson e o cara que não gosta de Rosalba e não gosta do bolsonarismo é tal caso pra caso Alisson esteja polarizando já é um sinal que o o cara que não gosta do bolsonarismo não associa Alisson são Bolsonaro então pode chegar lá na frente e ele dá o rótulo em Alice pra Alice derrotar Rosalba então são situações que podem acontecer na campanha agora não dá pra dizer o que é que vai acontecer eu tô falando em campo de hipóteses mas uma coisa é certa se o cotado pra vice fosse Jorge do Rosário tem ninguém fazendo nota pra desmentir não então Jorge do Rosário ele tá ele tá correndo por fora aí né então isso aí também pode ser o fiel da balança importante Jorge do Rosário é o visto de todos só que ele sonha unificar todos em torno dele e ele também tá um pouco calado parece que ele tá só observando é quanto menos ele tá certo na estratégia dele ô Bruno vamos passar pra um outro tema que também tem a ver isso com o que a gente tá falando né uma pesquisa que saiu hoje no jornal É o País Bolsonaro lidera a pesquisa para a reeleição em todos os cenários inclusive contra Lula alento na economia faz reprovação do presidente ter queda de 5 pontos percentuais aponta levantamento da consultoria Atlas Político sem Lula e Moro ele aparece com 41% das intenções de voto interessante Bruno que nesse levantamento aqui publicado pelo El País se Lula e Moro não aparecem quem aparece em segundo colocado é o Luciano Rucco com 14% em seguida o Flávio Dino com 13% e depois o João Dória com 2,5% o PSDB tem uma situação complicadíssima né você vê como o PSDB ele perdeu o protagonismo é preciso entender o seguinte é deixa eu ver se está fácil aqui de pegar o livro está não está na estante aqui da frente se tivesse fácil aqui eu pegava o livro que é bom para contextualizar o o que é que são 4 estantes viu gente eu mostro aqui um ou às vezes 2 ou 3 depende do ano mas são 4 estantes daqui da frente tem um livro de Alberto Carlos de Almeida que ele é um primor que ele trata da eleição de 2018 e ele explica que o voto está estratificado no Brasil ou seja o Nordeste vota na esquerda Nordeste parte do Norte e o Centro Sul que é incluso Sudeste São Paulo Rio salvo ali Minas Minas e Rio são estados pendulos é bom frisar isso no Centro Sul vota na direita isso se configurou a partir de 2006 o que é que ele diz tudo leva a crer que a eleição de 2018 terá no segundo turno PT e PSDB a não ser preste atenção ele não errou a previsão a não ser que alguém fure a bolha de um deles o que é que aconteceu Bolsonaro furou a bolha do PSDB então enquanto Bolsonaro existir o PSDB não recupera espaços por isso que o PSDB fica com esse papo de centro unicentro não sei o que e o PSDB vai patinando Geraldo Alckmin teve um desempenho pífilo e o PSDB perdeu o protagonismo e hoje o PSDB em vez de tentar se reerguer recuperar o espaço encontrar um discurso olha o PSDB tem um apoio geral da mídia olha São Paulo está debaixo de chuva João Dória embora não seja o prefeito do PSDB o governador do PSDB lá em São Paulo o prefeito não está lá errando o pau de ninguém ninguém olha ele só investiu 48% do orçamento em prevenção às chuvas em 2019 e não está sendo massacrado imagina se fosse Fernando Haddad João Dória estava em Dubai no momento do auge das enchentes sabe qual foi o assunto em torno de João Dória possibilidade dele se divorciar sabe qual foi a declaração de João Dória que as pessoas evitem sair de casa não apanhou da imprensa agora imagina se ele fosse de um partido de esquerda o alto teria aquelas ironias tradicionais de dizer que era esquerda caviar etc aquelas bobagens que os reaças dizem e com toda essa blindagem mesmo assim o PSDB não consegue engrenar novamente né e não consegue se reconstruir encontrar um novo discurso olha o PSDB tem ministros no governo de Bolsonaro olha o tamanho da blindagem dos tucanos e fica por isso e fica por isso mesmo Bruno interessante também e quem tem que fazer autocrítica é o PT não 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 isso isso mostra 4% de votos válidos nas eleições de 2018 imagina se o PT sai com uma derrota dessas a quantidade de manchetes e análises que teriam como foi com o PSDB ninguém disse nada e tem que colocar também nessa nessa observação Bruno que quase o PSDB foi eleito em 2014 foi uma eleição muito acirrada mas depois na eleição seguinte está aí praticamente minguando com 4% dos votos e nessa pesquisa que o El País publica hoje Bruno tem uma questão interessante que fala o seguinte que Bolsonaro ele chega a 48% dos votos sem Lula e sem Moro mas se Lula estiver participando da disputa então fica Bolsonaro com 32 e Lula com 28 numa margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos ou seja há mais ou menos um empate técnico entre Bolsonaro e Lula considerando a margem de erro 32 28 então tem esse aspecto também que tem que ser observado e tem um outro lado também que como o Moro está se destacando é provável que a elite jogue o PSDB ao mar e vai ter que se abraçar com o Moro né pois é o o o PSDB Moro seria um nome bom o PSDB e confirmaria todas as teorias da conspiração se eu fosse Moro na hora de me filiar ao partido eu iria para o Podemos que é o partido mais lavajatista do país então eu iria para o Podemos de Alvaro Dias quem teve a ideia primeiro de botar Moro de ministro da justiça foi Alvaro Dias na campanha e Moro nunca nunca recusou muito pelo contrário deu corda então eu acho que Moro deveria ir para o Podemos mas se Moro for para o PSDB vai ser um prato cheio agora se ele fosse para o PSDB ele iria para um partido maior com mais governadores mais estruturado e também com muitas manchas de corrupção e aquele partido que tem a forma de ser sempre beneficiado sobre isso eu tenho até uma ironia aí que Batista está aqui tentando fazer a delação premiada acusando a Aécio Neves de receber 20 milhões de propina já tem tudo para essa delação ser rejeitada você fazer a delação contra o Tucano meu amigo ah mas Eduardo Deserêndo está preso também se não tivesse né o empreendedor foi luta já foi libertado inclusive junto com o Lula é verdade uma habilidade é outra coisa hoje a delação se a gravação de Aécio dizendo que pode que mata o primo pedindo dinheiro isso não surtiu o efeito não é a delação que vai fazer surtir agora né Bruno ô Bruno tem uma tudo contra o Tucano é arquivado é Bruno tem um material aqui no portal do oeste já a gente partiu para um próximo tema da nossa pauta professores municipais podem entrar em greve se Rosalba não abrir diálogo durante a assembleia realizada na manhã desta terça-feira ontem os professores municipais deliberaram por pressionar a gestão Rosalba Serralini abriu diálogo em relação a pauta de reivindicação protocolada em dois ofícios pelos sindicatos servidores no dia 19 de dezembro e em 6 de fevereiro a deflagração de uma greve já começa a ser ventilada Bruno já realmente esse atrito já vem sendo desenhado e parece que o sindicato está perdendo a paciência na verdade não tem nem o que a relação de Rosalba com o sindicato é péssima ela 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 não recebe o sindicato a questão não é que ela tem que receber o sindicato é o governo dela se relacionar com o sindicato é esse o problema a gestão dela tem que se relacionar com o sindicato ela pode botar a secretária bota a chefe de gabinete secretária de planejamento sei lá quem for bota eu viro bota Carlos Augusto Cadu bota alguém aí do governo dela pra conversar não precisa ser ela pessoalmente não eu nem acho que ela é a obrigação do gestor tem que sentar pra conversar com o sindicato isso pode acontecer e pode não acontecer mas o governo dela tem que negociar não bota ninguém pra negociar é isso o governo dela quando a gente diz as águas não negociam com o sindicato quem tá dizendo o governo dela não negocia com o sindicato e você publicou também alguma coisa relacionada é Bruno e você colocou alguma coisa hoje no blog repercutindo no blog da Cris sobre questão de transparência também a gente tinha comentado aqui já no programa eu acho segunda-feira que a prefeitura olha só a prefeitura não atualiza o quadro de terceirizados desde 24 de julho de 2018 eu tava até pra fazer essa matéria comentei aqui no programa mas Cris teve a mesma ideia aí a gente repercute dando crédito é um absurdo William por quê? já pedi aqui uma explicação da prefeitura tô aguardando a resposta as respostas sempre demoram pra chegar às vezes fica pro dia seguinte tem que esperar porque tem uma história de não me dar cabimento depois de fazer o que eles fizeram o papo agora é não me dar cabimento fingir que eu não exijo tanto faz se eles vão me dar cabimento ou não eu vou continuar noticiando o público vai vendo aí o que a gente faz se eles querem se explicar eles não querem se explicar é problema deles e do eleitor que aí vai avaliar Bruno a gente já tá chegando já quase ao final do programa estamos no limite tem alguns temas os últimos temas pra gente abordar você soube desse desse material público hoje o nosso oral hoje do por investimentos no RN petroleiros fecham acesso ao e mostram areia branca a polícia rodoviária já tô com matéria aqui também pra publicar no blog que eu recebi aqui do meu de um parceiro que acompanhou aí a manifestação e diz que os servidores das empresas que prestam serviço a Petrobras e servidores da companhia estão fazendo um protesto contra as privatizações e a redução dos investimentos por parte da Petrobras do RN o Pedro Lúcio explicou isso pra gente muito bem no programa se vocês quiserem acompanhar a gente nos programas anteriores do blog do Barreto está lá uma entrevista que o Pedro Lúcio explicou pra gente a situação que a Petrobras já tá indo embora já tá em malas prontas não tem mais praticamente nada o que fazer aqui no estado e essa manifestação também eu acho que tem muito reflexo disso não é Bruno? Tem pra mim pra mim ela até tardia a manifestação já era pra estar acontecendo há mais tempo na verdade a classe política do estado é a maior responsável por tudo isso pela omissão desde o início dessa década vai lembrar que a década ainda não a gente ainda tá na década de 2010 a década do ano 1 ao ano 0 embora a gente esteja em 2020 qualquer dúvida procura no Google que você encontra essa explicação desde o início dessa década que a Petrobras vem se desmontando no Rio Grande do Norte e a classe política teve apenas espasmos e nunca reagiu e vai continuar porque a classe política é omissa eu até vou comentar depois o deputado Fábio Faria ele disse que os atuais senadores de Rio Grande do Norte são muito fracos primeiro que ele fez uma coisa rara ele veio o Rio Grande do Norte da entrevista e também vem aquele velho assunto né Bruno tem aquele velho assunto de uma cidade pós-petróleo que não se concretizou pois é Moçador não foi planejada por pós-petróleo é verdade Bruno o próximo tema já finalmente é só que citando que a Diva Neide Brasilio vereadora assume a presidência do PT em Natal nessa sexta-feira um evento que está previsto para as 16 horas na Assembleia Legislativa do RN uma novidade aí que saiu na coluna do blog do Rafael Duarte no Saiba Mais e por fim Bruno se você tem uma coisa para falar sobre isso a Damares é cotada para ser vice de Bolsonaro nas eleições de 2022 Bruno balão de ensaio ela ela teria o apoio da classe evangélica aquela classe mais conservadora que tem uma certa predileção assim por essas questões morais não é isso? é balão de ensaio viu William é aqui não parece mas saindo o valor econômico viu a matéria a matéria que repercute aqui o site Brasil 247 está pegando uma informação que saiu no jornal Valor Econômico baseada em fontes que confiam relatos de conversas entre o titular do Planalto e a ministra ou seja será que Moro vai mesmo então já há uma vai romper com o Moro e o Moro vai tentar sair sozinho? o objetivo de Moro é ser candidato a presidente Moro sabe que se ele for indicado ministro do STF ele perde só que ele perde e sai fortalecido para disputar a presidência esse é um ponto outro Bolsonaro não vai indicar Moro para o STF porque das duas uma se Moro vai indicado e perde no congresso Moro sai com o discurso só eles não me quiseram para o STF porque tem medo de mim um ponto segundo se Moro vai para o STF Moro passa lá um ano tendo a visibilidade de um ministro do STF e podendo fazer o que ele quiser o ideal para Bolsonaro é demitir Moro eu sou da tese de Reinaldo Azevedo siga o raciocínio Bolsonaro já deveria ter demitido Moro há muito tempo o problema é que ele não tem como é verdade Bruno então vamos ficando por aqui vamos então pessoal ficou até o fim a gente agradece novamente o apoio que vocês estão dando ao Foro de Moscou a agência Moscou vocês estão compartilhando a gente ficou impressionado com os analíticos vistos aqui nessas últimas horas os programas estão bombando de visualizações e o Bruno dentro das nossas superando as nossas expectativas e superando também a média estabelecida pelo próprio YouTube para um projeto como esse mas a gente está muito feliz com a recepção com a forma como vocês estão abraçando o projeto então continue compartilhando não esqueça de ir também para o Instagram estamos lá ouvir no Spotify acionar o sininho para receber as notificações e acompanhar todos os dias sugerir também com pautas comentando lá isso é muito importante para nós né Bruno pois é sugira pauta comente comente para concordar para discordar para o que você quiser dedinho para cima dedinho para baixo o importante é você contribuir ajudar se inscreva no canal olha gente o nosso objetivo é até o final desse ano fazer o Foro de Moscou ao vivo para a gente fazer o programa Foro de Moscou ao vivo são necessários dois requisitos um chegar a mil inscritos dois quatro mil horas de vídeos publicados por incrível que pareça o mais difícil é só as quatro mil horas eu ia ter que trabalhar muito agora o outro depende de você então se inscreva no canal no canal da Agência Moscou nesse momento aqui da gravação a gente está com 178 inscritos então a gente projetou aqui 100 inscritos por semana a gente já está aqui muito próximo de bater mais 100 essa semana de passar de 200 porque está aí faltam 22 então vamos ver aí vamos chegar vamos chegar até sexta com 200 inscritos ou mais para a gente bater a meta aí vamos deixar a meta aberta quando alcançamos a meta a gente dobra a meta a gente dobra a meta valeu Bruno valeu William valeu valeu